Não tem games de volta e antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. O link vai estar aqui na descrição, onde vocês podem estar clicando e baixando aí, tanto no Android como no iOS e iPhone, né? Então, gurizada, vamos para o vídeo que dessa vez é aí, Master League, é isso aí, cara, eu acho que é um dos modos aí que o pessoal mais curte aqui no canal. Então, vamos de Master League e gurizada, eu não sei se eu vou continuar com o Rumo ao Estrelato, beleza? Não sei mesmo se eu vou continuar com o Estrelato, porque o pessoal parece que não está curtindo assistir, né? Vou tentar mais um pouco, de repente, e depois eu não sei qual vai ser. O Lincoln aqui quer renovar o contrato, Jailson, vamos deixar assim por enquanto. Vamos para a próxima partida, a gente não pode pensar em perder, é só ganhar ou ganhar, né? Começa a pelota então, gurizada. Olha isso, cara, o cara perdeu já ali, já lançou lá embaixo, né? Mano. Jurei! Gol! Gol do Grêmio! Já começamos bem, cara, o time... O time da Zofacoense começou errando. Cara, eu jurei que eles não iam... Velho, na moral, eu não acreditei, velho. Eu não acreditei, eu jurei que eu ia errar ali nesse chute, velho. Meu Deus, Everton não perdoou. Azar do goleiro. Paquetá, vamos lá, Pedro. Pedro com a bola, lança lá no Everton. Para o Paquetá. Gol! É, meus amigos. 2 a 0 já. E o banho de bola, né, velho? Olha isso aí. Só no tic-tac, zagueirão deu aquela entregada. Aquela entregada e fizemos o gol. Ai, 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 ai. Olha a Chape! Diminuindo, velho. Vamos achar que o jogo está ganhando e sabe como é a máquina, né, velho? Que boa bola! Vamos, Pedrinho, vamos, Pedrinho. Não desiste. Vai dar certo. Que bolão. Para o Paquetá. Já lançou para o Pedro. Para o Everton. Ai, Everton. Vamos pegar essa bola aí Ih, rapaz A Mara bateu, não bateu Esqueceu de bater O que vamos então? Marlon Luan Pedro Para o Paquetá Pedrinho Boa, Pedrinho Que isso aí Para o Paquetá Olha isso, velho Olha lá para o Pedrinho a bola Vai, Pedrinho Tentou o toquinho, Marlon Vai terminar o jogo, gurizada Termina o jogo, ficou naqueles dois golzinhos Ali que salvou, né, velho Porque a gente tomou o gol depois Então, salvou bonitamente ali 2x1, tamo de boa Tamo de legal Vamos ver como é que está ali Olha ali, mano Atlético Mineiro e Cruzeiro A gente está chegando, velho A gente está chegando A gente está encostando, hein A gente está encostando neles, hein, mano Lucas Paquetá é um sucesso com a torcida Produtos com o nome dele Estão se esgotando O que faz dele Um recurso muito valioso para o clube É, velho A gente não pode vender ele De nenhum A gente tem que contratar ele, na verdade A gente está com ele por empréstimo Isso que é um problema, velho O nível da função do time Astro aumentou para 3 As vendas de produtos necessitados em jogos em casa aumentarão Sua receita com o sócio e o torcedor aumentará E com isso mais grana, né Olha, o coach do Grêmio foi convocado Convocado para a Selecção, na Argentina Então bora para mais uma partida Agora contra o Cruzeiro, velho O líder, líder ou vice-líder Não lembro, acho que é o líder Então, velho Essa é uma das partidas mais importantes que a gente tem, cara Não dá para perder, velho É só ganhar, velho A gente tem que fazer o nosso papel Que é ganhar pelo menos o líder Se a gente quer ser campeão aí Bora então para um dos jogos mais importantes da nossa Master League aqui, velho Esta partida aqui Eu ainda vou tentar não dar tantos cortes Então o vídeo vai ser só com essas duas partidas Porque esta partida eu não vou dar quase nenhum corte Vou tentar mostrar a partida praticamente completa aí para vocês Se não for completa, né Porque é partida aí, velho Muito importante, velho É partida que vale muito, velho É partida de 6 pontos, né, cara Que é 3 pontos nosso E menos 3 que eles deixaram de ganhar, né, velho Do Cruzeiro Então, mano, vamos que vamos Vamos para cima Vamos para cima Vamos para cima Pedrinho Pedrinho Ah, não deu Mano, pelo amor de Deus Não vou perder essa partida não, velho Robinho vindo a rascaeta Pega, pega, pega Vamos Paqueta Boa Boa, Pedrinho Boa, para o Pedro Volta para o Pedrinho Meu Deus do céu Vai, Pedrinho Vai, Pedrinho Por cima Ixi Essa, mano, damos muito mal, hein, Pedrinho Que isso, meu garoto Está maluco Isso foi ruim demais Ruim demais Aqui vamos Jeromel, já mete Boa Boa, isso aí Conte Pedro Lucas Paqueta Está por cima Era para o Pedro, velho Everton Conte O zagueirão está aqui Volta, zagueirão Volta, zagueirão Volta, volta, volta Está controlando a posse de bola Mas sem conseguir transformar o domínio em gols Vamos Caralho Caralho, velho Jeromel Ai Boa Pedrinho Para o Pedro Limpou ali a marcação Luan Ai, Luan Não deu certo ali Fred Nem vou pegar Nem vou pegar Para não dar falta Pega essa bola, maluco Pelo amor de Deus Olha ali O Cruzeiro Ah, maluco Robinho Ah, caramba Não, não, não Tenta fazer aquele gol Aquele manjado Está ligado Vai Vai, meu Vai, meu Sotravante Vai, meu Sotravante Vai, meu Sotravante Ganha dele Ah, mano Tomar esse gol aí no início No início não, né Fazer tudo para o segundo tempo Meu Deus, velho Tira a bola daí, coach Paquetá O Rabinho Para o Pedro Não vai dar, não, velho Pega Cara, dois golzinhos Dois golzinhos Fábio lançou lá para cima Jeromel Jeromito Luazinho Luazinho Vai, Luazinho Vai, Luazinho Vai, Luazinho Para o Pedro Que bom, não Para o Pedrinho Por cima para o Pedro Pedro ganhou Não, cara Não Era só chutar Pedro Era botar a biquí da chuteira Ele não botou, velho Eu apertei o quadrado Aí, coach É para frente Não para trás Ai, ai, ai Jeromel Opa Vou, 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 vou Pedro Para o José O Ellison Pega a bola aí, maluco Vão em cima Vão em cima Entra, entra Entra, entra Não, velho Não Caramba, mano Que isso, velho Ah, não acredito, velho Não era para ter errado aquele gol ali, não, hein Ele era para ter feito Não dá nem para empatar, cara Tinha que ganhar essa partida Senão já era o título A gente não faz a nossa parte Vamos, Jeromel Boa Para o coach Lá embaixo Para o Everton Vai, 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 vai Pedrinho Não Meu amigo Que isso, Pedrinho Que coisa horrorosa, velho Cruzes Cara Depois vai entrar o Pelegris, velho Pelegris falou Mano, me bota Que eu vou fazer gol Essa bagaça, mano Bota o Pelegris no bagulho Coach Vamos lutar Para o Everton Para o coach É o zagueirão Lança para o Pedrinho Que isso, gol É do Grêmio Vamos, tricolor Que isso, meu amigo Coach Tocou ali Nossa, no bate e rebate ali Sobrou no pé De quem, de quem, de quem, de quem Pedrinho para fazer o gol Mano Vamos que Vamos que dá para virar Nunca critiquei, hein Nunca critiquei José Welson Vamos José Welson Calma Cerca ele direitinho Não Jeromel Meu cruzes Vamos botar o Pelegris Sai Pedro Ou André 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 está certinho Para cima André falou Me bota aí, treinador Me bota aí, treinador Hoje eu quero fazer o meu Quero fazer o meu Me bota aí, treinador André Balada Entrou Na bagaça, mano Vamos Ai, ai, ai José Welson Boa Pedrinho André André cagou no pate já André Aí tu me Aí tu me Rabas Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Boa coach Para o André Lançou ali embaixo Para o Everton Everton Para o Luan Voltou para o Everton Para o André Agora Nossa Na trave, velho Na trave essa bola José Welson Olha ali o Cruzeiro vindo Jeromel Jeromito Velho Olha lá Olha lá Meu Deus do céu Tira essa bola daí Tira essa bola daí Vamos, Edilson Teu ex-clube Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Jeromel Meu Deus Afastou mal Afastou mal Tá vindo o Cruzeiro Rabinho Olha isso Sai daqui bola Sai daqui Vamos coach Vamos coach Cerca eles direitinho Jeromel Ai, meu Deus do céu Tira daí Afastou mal de novo Afastou mal Mas deu de volta Vamos paquetar Vamos paquetar André Para o Pedrinho Vai todo mundo para cima Lançou Legal Para o André Para o André Para o André Para o André Nossa, velho Cruzes Cruzes Meu Deus Meu Deus Não dá Não dá Não dá Não dá Vamos, cara Vamos que dá para virar esse jogo Velho Dá para virar esse jogo, maluco Não é impossível, não Vamos pegar essa desgraça Dessa bola, velho Meu Deus Ferrou Passa raspando Será que tem gente querendo entrar aqui, velho Paquetar está meio, sabe Bichado Ah, mas não tem Não tem outro para entrar, não Ramiro Cícero Vamos botar o Cícero aqui Para dar uma Uma controlada, tá ligado Marcelo Grun Empata para cima dessa bola Boa Mandré Meu Deus Meu Deus Não, cara Pega isso aí Boa Pega essa bola aí Caramba Tira daí Vamos Cícero Boa Nossa lá embaixo Boa Isso aí, cara Vamos, André Vamos junto Vamos junto, gurizada Vamos junto Vamos junto que vai dar Vai dar que eu estou ligado Vai dar que eu estou ligado André Para o Everton Para o André Meu Deus Tá lá Gol É dele, é dele, é dele Colt O zagueiro de seleção Tá lá, mano André não foi Fominha Quase cagou no patê Mas não foi Fominha Tocou para o Colt Para fazer Aquele gol No final do judio Calcanhar Que que é, André Que que é Quem te viu Quem te vê, maluco Quem te viu Quem te viu, hein Quem te viu Quem te viu Nossa, falei tudo errado, mano Tá, maluco Vamos, maluco Vamos, maluco Agora só segurou esse jogo, velho Só segurou esse jogo, maluco É nosso resultado Três pontos é nosso Não vou sair da arena aqui Com nossos três pontos, não Uh Quase que deu Pra fazer mais um ali, hein Não, sai 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 Acabou, seu juiz Acabou, seu juiz Termina do jogo A vitória É do Tricolor De Porto Alegre Grêmio Futebol Porto Alegre É, gurizada Os três pontos São nosso Eles não saíram daqui Com a vitória Aqui da arena do Grêmio Não saíram, não E tamo chegando lá Tamo chegando lá, mano Estamos apenas a oito pontinhos Do Cruzeiro, velho Oito pontinhos do Cruzeiro E sete Do Atlético Mineiro Dá pra buscar, hein Dá pra buscar Tô falando que dá É porque dá, maluco É porque dá Então, velho Manos Próximo vídeo A gente traz mais partidas aí Porque esse aqui Já foi Né Muita 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 Muito nervosismo Muitos Né Sabe, sabe Então Vamos dar aquela Amenizada Porque No próximo vídeo Vai ter Mais rodadas Importantes Porque esse aqui Já foi muita explosão Véi Nossa Que isso, mano Então Curizada Deixa o like no vídeo Se vocês estão gostando da série Se inscreve no canal Se você não conheceu ainda E não se esquece de me seguir lá no Instagram Arroba Marlon Ntg Beleza, cruzada Falou Abraço Fui Tchau Exactly D E 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 Obrigado.